Houve sim tentativa de fuga durante essa madrugada no centro de Curitiba, justamente no primeiro distrito, ficando uma rua bastante conhecida, André de Barros, também funciona, central de flagrantes. A gente sabe, né, toda madrugada as ocorrências são todas concentradas nesse mesmo ponto, e aí por lá três camaradas fizeram a maior confusão com essa tentativa de fuga. O motivo seria a superlotação, no pequeno espaço da carceragem estariam 45 detentos quando tudo aconteceu. A madrugada assustou muita gente ali diante da confusão, e aí os policiais militares do COP, o Centro de Operações Policiais Especiais, precisaram ser chamados para conter a confusão por lá, e assim fizeram tanto, e depois a situação se acalmou e fuga mesmo acabou ficando só na tentativa. Não teve nada concretizado não, Rivarola.